You wanna get high, man? I don't know, man. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. bomba de fumaça flash bomba B toma granada red shot bomba B bomba 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 Vamos lá. Aqui é a Blacklist. Saquei. Bomba de fumaça. Granada de fumaça. Bomba de fumaça. Era um estou aqui. Bomba de fumaça. Braga de fumaça. Flash! Toma a granada! Bomba A Toma a granada A bomba foi ativada na A A bomba foi ativada na A A bomba foi ativada na A Missão bem-sucedida, aqui é a Blacklist Vamos quebrar eles no meio Bomba de fumaça Flash Toma a granada Flash Bomba de fumaça Missão mal-sucedida Essa ficou com o Global Risk Acabou a brincadeira Bomba de fumaça Olha a bomba Granada de fumaça Bomba de fumaça Achei um inimigo Eles estão aqui Missão bem-sucedida Missão bem-sucedida Aqui é a Blacklist Bomba de fumaça Bomba de fumaça Bomba de fumaça Toma a granada Toma a granada Olha a bomba A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. A bomba se encontra na área B. 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 Bomba de fumaça! Bomba de fumaça! Flash! Achei o inimigo. Flash! Toma, granada! Toma, granada! Missão bem sucedida! Aqui é a Blacklist! Entendi, não precisa gritar. Vamos acabar com eles, time! Bomba B! Olha a bomba! Granada de fumaça! Toma, granada! Toma, granada! Toma, granada! Flash! Achei o inimigo. Ah! 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 Achei o inimigo Olha a bomba A bomba se encontra na área B Achei o inimigo A missão bem sucedida Aqui é a blacklist